E seja muito bem-vindo, vamos ver comigo, é tudo beleza? Aqui é o Levi com mais um vídeo e hoje estamos de volta mais uma vez pra jogar de novo o Terraria 1.2.4.1 em pleno 2024. E bom, nesse vídeo de hoje, dando continuidade nas coisas, vamos então fazer os objetivos que a gente não conseguiu fazer no episódio passado, que foi justamente enfrentar lá o Zoildão, né? E também, quem sabe, encontrar um acessório pra aumentar a minha velocidade. Bom, começando bem pelo óbvio, vamos ver se eu consigo encontrar uma estratégia um pouquinho melhor pra facilitar pra gente tentar achar o acessório, né? Eu quero aproveitar aqui algumas coisas, né? Pegar aqui as bombas, o poção do espéólogo que a gente achou. E aproveitar também, né? Eu peguei essa nuvem na garrafa lá e eu acho que, pelo visto, as duas tem um modificador aqui, né? Essa aqui dá mais 2 de damage, essa aqui dá mais 3 de velocidade. Eu vou trocar já que é o mesmo acessório, basicamente. Mas eu pegar essa aqui que tem velocidade, ok, já dá uma ajudinha a mais, né? Antes disso que nada, né? Fazer o quê? Aproveitar também pra fazer uma plataforma aqui pra usar a estratégia do porquinho na hora que a gente vai precisar, né? Vai ficar mais fácil. Aliás, é bom porque a gente pode carregar o nosso dinheiro também, né? Vou guardar nele pra evitar ficar perdendo. Aproveitar também e fazer bombinha grudenta com essas umas que a gente já tinha catado, né? Isso aqui é bom pra ajudar com algumas coisas, que inclusive eu vou levar pra poder ajudar, né? Mas beleza, cheio de papo, né? Vou só catando algum slime que tiver no meio do caminho, que aí faz mais bomba adesiva quando precisar. Que aí, depois com isso também a gente vai deixando as coisas num jeito melhor aqui. Bom, eu não sei se eu deveria, mas já que eu tô muito confiante e tal, eu vou pegar aqui de novo aquele caminho do Crimson aqui que leva pra aquele biominho de neve que infelizmente ficou meio corrupido no meião dele pra gente tentar ver se talvez pode ter, por exemplo, um baú de gelo lá, né? Vai que tem as botinhas de gelo, né? Se a gente tiver aquilo lá, a gente já pode conseguir correr um pouco melhor e já vai ser uma ajuda imensa. Aí, 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 agora vem aqui, ó, e nos protegemos assim. E vamos ver então se talvez eu possa ter a sorte de achar quem sabe aqui, né? Vai que talvez tenha um baú de gelo, né? Não custava nada, né? Não custava nada. Mas eu já vou aproveitar, se não tiver aqui eu vou descer de novo naquela caverninha aqui, ó, que a gente foi teleportado pela poção lá. E aproveitar, né, se fazer um túnel aqui e descer pra lá de novo. Se eu não encontrar aqui pra cá. Opa, achamos finalmente uma casinha, ei. Vamos lá, tem que ter um balbo, né? Nossa, eu tô impalido pra eles entrarem aqui dentro, né? Olha aí. É. Não tivemos um acessório pra correr, não tivemos uma botinha de gelo nem nada ainda, né? Obrigado, terrário. Na verdade, o inventário já... Olha, o inventário já tá cheio de novo. Cadê o nosso amigo porcão? Ué, eu não trouxe o porco? Oh, bicho burro, mas... Fala pro seu, eu sou um gênero mesmo, hein? Eu deixei o porco em casa, velho. Oh, bicho burro. Life Crystal, né? Vamos usar aqui também, obviamente. É muito bem-vindo. Opa, achei mais uma. Isso. Ai, tá começando a melhorar. Ó, estátua da botinha ali, né? Dentro da casa aqui. Pô, custava nada, né? Custava nada. Será que é um snout que vai finalmente ter? Se não tiver um acessório, não tiver uma bota pra correr dentro da casa, eu vou enfiar essa bota de pedra aí dessa estátua. Não tem, então. Não tem outro jeito. Não, e não tem mesmo. Olha, olha, olha. Mas você tá de sacanagem, né? Eu já tenho bumeranga. E o paletinho brilhante. Ah, paletinho brilhante, né? O graveto brilhante. Como é que fala isso? O glow stick também já acabou. Cara, bizarro, mas essas casas dessas versões mais antigas, elas tinham os formatos tudo torto, tudo distorcido. Ok, o Outlife Crystal. E, pô, onde é que eu tô até já, hein? Nossa. Oh, um baú d'água aqui. Eee! Até que enfim eu consegui, graças a Deus. Ah, conseguimos. Vencemos, família. Vencemos. Vencemos, família. Mas finalmente conseguimos. Ai, graças a Deus. Ai, eu larguei o porco aqui porque eu fui arrumar. Ainda bem que eu não morri pra... De novo isso, cara. Eu me esqueci. Não aperta o shift. Não aperta o shift. Eu joguei meus quatro gold no lixo, velho. Eu peço... Oh, cabeção de inteligente, viu? Ah, que bosta. Que droga. Ah, eu não acredito, viu? Tava tão bom, velho. Quatro gold aqui eu joguei de Air Force. Pelo menos o mais importante a gente tem. Nossa, ainda bem. Agora eu posso correr. Ué, eu não posso? Pera aí. Ah, não. Ah, não. Agora que eu fui ler o nome com cuidado que eu leio o nome direito. É... Bota pra andar na água. Apenas um foi merecedor das orelhas de burro. Oh, meu Deus do céu. Que dia maravilhoso, hein? É, gente. Nós vamos ter que enfrentar o boss na base da chinelada mesmo. Eu tenho que andar devagarinho. Na fé mesmo. Olha, menos mal pelo menos que com tanta coisa que a gente não acatamos. Principalmente platina lá. Que lá apareceu bastante naquelas profundezas. Já dá pra fazer um peitoral de platina. Dá um upgradezinho aqui, né? Pra já melhorar. Tem também as calças de silver que dão um 3 de defesa. Vou colocar no lugar dessa de chin aqui que é de um só. Bom, assim como eu falei, né? Já que não deu pra poder encontrar da maneira que eu queria e tal e tudo mais. Eu podia vir pra esse cantinho aqui de cá agora. Pra esse canto aqui. Mas, sinceramente, eu quero testar uma coisa diferente um pouquinho antes. Quero fazer o seguinte. Eu quero só catar as lentes que faltam mesmo. E vou fazer o spawn do boss com o que tiver mesmo e dando-se. Eu já tô quase duas horas de vídeo aqui já gravando aqui. Eu não consegui achar um assessor pra correr mesmo. Então, enquanto também eu vou catar a Fallenstar. Eu vou fazer essa corda aqui rapidão aqui primeiro aqui em cima. Que aqui pelo menos aqui em cima eu não fico spawnando o zumbi junto pra atrapalhar, né? Então, aí deixa eu pegar as lentes aqui na verdade, né? Aí. Já catei 13 lentes. Já é bastante pra fazer dois spawn agora, né? O que é uma maravilha. Deixa eu ver se eu consigo correr pra catar algumas Fallenstar que ainda tem aqui. Aí, beleza, né? Já, já, né? Vamos lá fazer os outros spawn direitinho. Vou só fazer as flechas de madeira aqui. Vou fazer umas de Jester a mais. Aliás, eu tô boiando aqui. Eu catei as tochas de gelo em algum lugar lá. Que com elas dá pra gente fazer a flecha de queimadura de gelo. Já pegar também aqui as poção, deixar no jeito. E outra também, né? O Zoildão aqui, né? Nessa versão aqui. Ele já tá na dificuldade clássica dele, né? Porque eu acho que nem o Expert eu não tava tendo aqui ainda aqui. Então, vai ficar talvez bem mais fácil até do que a gente já tá mais habituado aqui, né? Agora, né? Vem aqui nesse Crime Autor aqui. Aê! A gente já tem dois... Dois Zoils suspeitos aqui, né? A gente tem duas tentativas. Eu vou tentar aqui, né? Na primeira, claro. E vou avaliar. Se tiver ruim até demais, a gente deixa pra tentar a segunda. Quando realmente encontrar um acessório. Se eu encontrar também, né? Inclusive, eu não vou ficar nem carregando ela aqui usando aqui, né? Que é só pra andar na água mesmo. Por enquanto, eu tô precisando. Isso! Quer ser nas mãos aqui, porque tá frio hoje. Tá complicado. Mas vamos lá. Tomar os buffs. Isso só vai. Vamos ver, né? Quão ruim que isso vai ser ou quão bom que isso vai ser. Aí, já chegou. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo tankar desse jeito que nós estamos aqui. Mas vamos começar com as flechas de Jester, né? Pra já dar uma abertura. E vamos ver. Interessante notar, né? Que nessa época ainda, assim como até foi por um bom tempo até no ponto 3, né? Que é o ponto 4 que começou a mudar isso. Não tinha barrona de vidro aqui embaixo, né? Tem que ficar de olho naquela barriga pequenininha ali. Quando ele dá esses dashinhos perto assim, é que complica um pouco, né? Vamos lá. Ó, a metade da vidro já desceu. Vai, vai, vai que dá, né? A poçãozinha pra andar um pouquinho mais rápido até que tá ajudando um pouco. Ah, não. Pera aí. Não é de velocidade pra meio confundir, né? É de pele de ferro. É, a velocidade na verdade tá a mesma, né? Ó, vamos lá. Ó, agora transformou. Vai lá, meu filho. Só na paciência. Não apela. É, agora nós estamos na queimadura de gelo. Que até que ainda tem um buffzinho pra ajudar pelo menos. Vamos tentar algumas outras coisas aqui, né? O caião de neve. Ó, tá indo de base. Vamos lá. Vamos experimentar o shuriken. Ui, ui, ui. Me mordeu aqui. Ó, tá caindo a vida dele. Faquinha de arremessar que também catei algumas. Rapaz, até que deu mesmo, né? Nossa, que maravilha. Ui, achei que ia dar ruim, mas deu bom. Ô, fala pra você ver o... Ah, depois que você acostumou com o Master, né? Ou pelo menos com o Expert. Jogar a dificuldade dele assim, que é a dificuldade antiga, que seria a clássica, é bem mais simples mesmo. Até que é bem mais fácil derrotar. Gostei de ver. E olha só, já pegamos 53 Minerate Cream Tents. Bem que eu acho que isso aqui ainda vai ser pouco pra usar depois, né? Além, claro, eu acho que vai precisar do Tzu Sample também, né? Que aí já vai envolver outras coisas. E é interessante notar, né? Que nesse momento ainda, como ainda era só dificuldade clássica e não tinha nenhum Expert, né? O Master, a gente não tem a Tesouro Bag, né? A gente não tem a bolsa do Tesouro dele. É só o negócio dropado no chão mesmo, né? Mas bom, é isso aí, né? Esse episódio aqui foi bem mais longo pra mim gravar do que eu esperava. Espero que vocês tenham curtido isso daqui. Se você tá ansioso pro próximo, então você já sabe o que fazer, né? Se inscreve, deixa um like, comenta, compartilha. Pra mostrar pro algoritmo que você gosta disso aqui, pra continuar recebendo essa série bonita. E pra também dar o seu apoio aqui, né? Porque, claro, manter esse formato de série e tal, que hoje em dia tá bem mais complicado do que antigamente. Tá dando mais trabalho, viu? Mas bom, é isso aí. Vou indo por aqui. Até a próxima. E eu te espero lá, hein? Tchau. Tchau. Tchau.